É que ele, ao adquirir uma natureza humana, trouxe com ela as suas limitações. Ah, perfeito, entendi. As limitações da carne. Isso. Não cabia... Tem coisa que eu não sabia. Era impossível caber nesse corpo humano e se manifestava de vez em quando de algumas formas. Então dormia... Quer ver uma pergunta que é difícil você responder. Quem é que morreu na cruz? Se ele é Deus, Deus morre? Não. Se não for bem entendido, o pessoal pode pensar que é outra coisa. Ainda falando da paixão de Cristo, essas últimas horas dele, é uma cena que eu acho muito forte. A cena que ele chora sangue e ele pede que, se for possível, é afastar o cálice. O que é aquilo? Que momento é aquele de sofrimento ou é o momento mais humano dele, talvez? Rogério, eu não sei se você está consciente, mas você está levantando as questões mais importantes a respeito da pessoa de Cristo que a igreja vem se perguntando em dois mil anos de história. Isso aí que você está perguntando tem a ver com a questão da pessoa de Cristo. que deu pau, deu briga entre os primeiros cristãos até ser pacificado mais ou menos no século IV. Quem era Jesus realmente? Porque você encontra... Teve essa discussão em algum momento da história? Os três primeiros séculos foram marcados por discussões ferrenhas a respeito disso. Quais eram as linhas? Por exemplo, os gnósticos. Os gnósticos chegaram... Que é uma das primeiras seitas do cristianismo. Eles chegaram assim e disseram... Jesus não tinha um corpo real. Ele não era humano. Ele era... Porque é Deus? Ele era um fantasma, um holograma. Ele se materializava e sumia para... É, era um holograma. Você podia meter a mão... E atravessar. E atravessar. Então, foi rejeitado. Você tinha os nestorianos, que eles diziam que havia duas pessoas. Havia o Jesus humano e o Cristo divino. Em uma pessoa só? Eram duas pessoas ali dentro, né? Eram duas pessoas. Você tinha gente que enfatizava... Você tinha gente que enfatizava a natureza humana em detrimento da natureza divina. E você tinha gente que exaltava a natureza humana em detrimento da natureza divina. Embora esse grupo era menor, isso é mais para cá. Como correr da história da igreja. Mais recente. Mais recente. E a conclusão é que se chegou, depois de anos, séculos de debate, respeito à pessoa de Cristo, e que isso está muito bem expresso no credo nisseno, é que ele é uma pessoa. Ele é uma. Não são duas. E aí rejeitou-se na história. Ele é um indivíduo. Só que esse indivíduo, ele tem duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. As duas naturezas não se misturam, elas não se confundem e elas não se separam. E tem coisas que na Bíblia é atribuída a uma e atribuída a outra. Na mesma pessoa. Então Jesus pode, genuinamente, dessa perspectiva, ele está lá no meio da multidão, e chega uma mulher e toca nele. E fica curada na hora. Certo. Aí Jesus se volta e diz, quem me tocou? Ah. Então... A natureza... Não é? Ele está... É de Deus, curou aquela mulher sem que a natureza humana dele tivesse... Não, não. Eu sei o que você vai dizer. Sem que a natureza humana soubesse... É? Não, porque elas são inseparáveis. Lembra que eu disse? Elas são inseparáveis. Então, mas como ele diz, quem me tocou? Pois é. Porque ele é verdadeiramente homem. Ele não tem onisciência. Ele tem, porque ele é verdadeiramente Deus. Aí eu já não entendi. Pois é, meu filho. Aí eu já entendi. Você lembra do mistério que a gente estava conversando aqui, da soberania de Deus? Sim. Então, tem algumas coisas... Só nesse caso. Tocou e foi curado. Foi. Foi curado. Isso. E ele disse, quem me tocou? Isso. Ele curou, porque ele é Deus. Isso. E ao mesmo tempo, ele se surpreende com isso? Não é? Nossa! Vai entender. Vai entender. Quer ver outra? Mais adiante, ele prega um sermão para os discípulos dele, que é chamado o sermão do Monte das Oliveiras, ou o sermão escatológico, que é o nome mais conhecido, em que ele narra, ele diz o que é que vai acontecer, inclusive com uma precisão extraordinária. O que é que vai acontecer com a humanidade antes dele voltar. Capítulo 13 do livro de Marcos, Evangelho de Marcos. E aí, ele termina dizendo que ele vai voltar. E ele diz, sobre aquele dia e hora em que eu vou voltar, eu não sei quando eu vou voltar. Só quem sabe é o pai e os anjos, mas eu não sei. Então, ele disse ali para os discípulos que ele não sabia. Agora, a resposta que a gente dá é que enquanto ele estava aqui, ele estava no que a gente chama de estado de humilhação. Não é que ele abriu mão de ser Deus. É que ele, ao adquirir uma natureza humana, trouxe com ela as suas limitações. Ah, perfeito, entendi. As limitações da carne. Isso. Não cabia... Tem coisa que eu não sabia. Era impossível caber nesse corpo humano e se manifestava de vez em quando de algumas formas. Então, dormia... Quer ver uma pergunta que é difícil você responder. Quem é que morreu na cruz? Se ele é Deus, Deus morre? Não. Mas ele morreu verdadeiramente. Então, essa é uma pergunta para a qual a gente não tem resposta e que se encaixa na quela mesma categoria que nós conversamos no início. Tem coisas no cristianismo que são consideradas mistério. Por exemplo... Mais uma. Ele tinha fome. Ele precisava dormir. Precisava dormir. Tanto que ele foi tentado no deserto por conta disso. Mas se ele fosse usar os poderes de Deus, não precisa dormir, não precisa comer, não precisa de nada. Ele era verdadeiro homem como você e eu. Aí a gente volta para o... A questão do mistério. Exato. A questão do... Se puder afastar esse cálice... Exatamente. Naquele momento... Naquele momento... O lado humano... Se a gente pudesse dizer isso sem separar do lado divino, mas ali o lado humano, o Jesus humano, a pessoa... Apesar de que o Jesus não existe, Jesus humano. Ele é humano e divino ao mesmo tempo. Difícil falar. Então, Jesus sendo homem, naquele momento, ele sentindo o... Pré-sentindo o sofrimento que ele ia... Antevendo o que ele ia passar. Porque ele é Deus, ele saberia o que... Ele sabia já o que ia passar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E o cálice era a morte na cruz. Então, como homem, genuíno, verdadeiro, legítimo, 100%. Não é 50% homem, 50% Deus. É 100% Deus e 100% homem. Mas é bonito demais, né? Você pensa isso. Mas porque... Aquilo que eu disse, nós estamos lidando com Deus, que é totalmente outro. É. Ele consegue se fazer um de nós sem deixar de ser Deus e sem deixar de ser homem. Aplausos Em O Aplausos É. Aplausos Legenda Adriana Zanotto